Eu tenho aqui o Zé Goberto, o Zé Goberto bate e joga lá dentro! Gol! Do Palmeiras Jackson! O zagueiro do Palmeiras apareceu rápido ali pelo meio! Enfiou a cabeça na bola, escanteio batido pelo Zé Goberto! E o Palmeiras faz 1x0 no Flamengo aqui em cima! Olha que lance bom, chegada boa, bateu! Gol! Gol! Do Flamengo! Que bola metida para o Ederson! Vibra o torcedor do Flamengo com 5 minutos no segundo tempo! Segundo tempo começou com o Flamengo buscando, o Flamengo chegando! Olha que bola metida do Sheik para ele! Ele bate, bateu no zagueiro! Não deu para o Fernando Brás! E o Flamengo empata o jogo aqui em São Paulo! Noriega... Noriega... Mais! Escanteio batido pelo Alan Patrick, bola lá dentro! Desvio! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Ederson outra vez! Ele de novo! Subiu para desviar de cabeça para virar o jogo aqui em São Paulo! Bola no canto! Não deu para o Fernando Brás! Está aí o gol do 10! O gol do Ederson! Sobe sozinho no meio de dois marcadores! O Zé Goberto Arouco! Desvio! Gol! É do Palmeiras! 12 para 13! Estava lá o Dudu! O Cleiton Xavier estava no lance! A bola bateu no zagueiro do Flamengo e entrou! Toque de cabeça do Arouca! A bola bate no peito do Samir e entra! Dá uma olhada aí! E o Palmeiras empata o jogo 2 a 2! Top para o Dudu! Chegou! Bateu! Gol! Dudu para o Palmeiras! 20 minutos no segundo tempo! Que segundo tempo aqui em São Paulo! Alexandre ajeitou para o Dudu! Bateu rasante! E o Palmeiras faz o terceiro 3 a 2 aqui em São Paulo! O que aconteceu? O Palmeiras fez o que não tinha feito no jogo até agora! Quem fez o trabalho de meio campo? Zé Goberto! Chegou! Se aproximou! Tocou! O Alexandre fez uma beca! Foi lá para o Dudu! Tentou tirar do zagueiro! Voltou para o Alexandre! Goool! Goool! Alexandre mexe com a galera! Vibra com o torcedor do Palmeiras aqui em São Paulo! O Palmeiras faz 4 a 2! Agora com o Alexandre! Com 25 minutos no segundo tempo! Tá aí, Nuri! O Alexandre e Cleiton Xavier! Apareceu esse jogo de meio campo! Primeiro com o Zé Roberto! Depois com o Cleiton Xavier! O Alexandre fazendo muito bem a parede ali! E voltando! Mostrando muita frieza! O César, goleiro do Flamengo, parece que desiste da jogada! É isso aí, galera! Não esqueçam de dar um joinha! E é isso aí! Muito obrigada!